Atividade física é sempre bem-estar, lazer, então todo e qualquer tipo de atividade física que a gente vai nos levar aos nossos pacientes vai trazer a questão dessa liberação de hormônios onde vai trabalhar toda a questão de bem-estar e lazer. Aqui, como a Alessandra já ressaltou, a gente tem os horários específicos para cada tipo de portadores desses pacientes, gestante, diabético, hipertensivo e idosos. E cada grupo é trabalhado devidamente aquela atividade física voltada para eles. Então, eu sempre falo para os nossos pacientes, para os nossos alunos que toda e qualquer atividade física é benefício para nós, mas aqui a gente trabalha com exercício físico, que tem uma certa diferença. Atividade física é tudo que a gente faz, o nosso dia a dia, uma caminhada, limpar uma casa, ir no supermercado já se torna uma atividade física. O exercício físico já é uma coisa mais elaborada. Por exemplo, para a nossa gestante, vou trabalhar mais aqui a região pé, o vicalongar, enfim, para elas terem um conforto muito melhor no seu dia a dia. Já o diabético e hipertensivo, a gente vai trabalhar mais exercícios voltados para a perca de peso, né? Os sobrepesos. O diabético, a gente vai trabalhar mais a questão ali da insulina, com muitos exercícios cardiorrespiratórios. Já aproveitando a oportunidade, pede que o pessoal dos PSF que venha até a gente, esse projeto é muito bacana, é um projeto voltado para a comunidade, onde foi pensado justamente nessa questão de prevenir essas doenças, prevenir essas comodidades, né? Então, assim, deixar o recado dado para esses pacientes virem até a unidade e virem trabalhar esse projeto aí. Bom, professora, é importante a gente destacar a questão das gestantes, que a gente sabe que às vezes elas sentem um medo de estar realizando atividade física, mas é importante sempre refrisar que é tudo tranquilo. Exatamente. Eu sempre falo, pessoal, atividade física é gerar saúde, né? Mas a gestante, num modo geral, eu sempre falo, as pessoas quando elas são leigas, não entendem do assunto, acham que, ai, eu vou fazer isso, isso não vai ficar bem, não, 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 eu já fico muito cansada, mas pelo contrário. Hoje, por exemplo, eu atendi uma gestante aqui no PSF, ela já veio com um feedback muito bacana. Falou, ai, professora, essas três aulas que eu vim, eu senti um conforto tão legal, eu parei de sentir dor, consegui dormir melhor. Então, atividade física geralmente é isso. É bem-estar físico, psico, motor, enfim, engloba vários benefícios, né? Tirar essa ideia, mentalidade, que, ai, porque eu estou gestante, eu não posso fazer isso. Muito pelo contrário, tem que vir e se exercitar. Tchau. Tchau.